Já que a gente tá falando sobre Mauro Cid, tá com a imagem dele aí na tela, eu tenho medo que as investigações da Polícia Federal agora caminham pra descobrir os motivos dos presentes que foram dados a Bolsonaro e que depois foram vendidos por Mauro Cid. Primeiro que tem essa questão, né, se Mauro Cid atendia um pedido de Bolsonaro e tudo leva a crer que sim, né, inclusive faz parte da defesa de Mauro Cid apontar que ele só executou uma ordem que foi dada por Bolsonaro, mas com o avanço das investigações a gente entenderia os motivos desses presentes. E tem uma questão que volta à tona que é a venda da refinaria Landufo Alves na Bahia, né. A gente sempre falou sobre a venda dessa refinaria e como ela foi vendida a preço de banana e o presente que ele ganha na Arábia Saudita foi logo depois da venda dessa refinaria ou um pouco antes, se eu não me engano. Mas assim, a gente tá avançando talvez pra uma questão de corrupção passiva, né. Bolsonaro envolvido no esquema de compra e venda de uma refinaria e com isso ganhando um presente que seria vendido no exterior pra que ele lucrasse em proveito próprio. Como que você tá vendo essa questão toda referente às joias? Só pra pontuar, Thalita, se eu não me engano, a Arábia Saudita não faz parte do fundo Mubandala. Eu acho que só faz parte o Catar, os Emirados Árabes Unidos, né, se alguém puder confirmar por gentileza na produção, mas eu acho que a Arábia Saudita não faz. Mas por que eu tô conectando isso? Não é porque não tenha nada a ver. É porque como a Arábia Saudita talvez não fizesse parte, alguns presentes não eram dados pela Arábia Saudita. Eram dados por membros, por exemplo, o Bolsonaro viajava pro Bahrein com frequência nos Emirados Árabes Unidos e ganhava presentinhos lá no Bahrein, por exemplo. A gente tá falando muito da refinaria Landufo Alves que estimativas traziam ali que ela custaria entre 17 e 24 bilhões de reais e foi vendida por cerca de 10 bilhões. Ou seja, mais ou menos de 10 a 14 bilhões abaixo do valor de mercado. E ainda por cima, Thalita, a alegação deles é que com a privatização o preço do combustível iria baixar porque você teria mais concorrência. E hoje, quando a gente vai ver numericamente, a gasolina, o combustível mais caro do Brasil é vendido na refinaria Landufo Alves. Se eu não me engano, a média dele, do diesel especificamente, é entre 20 e 23% acima do valor do mercado nacional. O que é que a gente consegue perceber disso aí, né? No caso do Mauro Cid especificamente. E desse caso envolvendo esses presentes ali, né? Que a gente precisa falar do fundo Mumbadala porque a gente fala muito da Arábia Saudita e esquece que eram vários países que envolviam a Península Arábica ali. Eles pegaram, por exemplo, algumas concessões de rodovias de São Paulo. Eles pegaram obras de metrô, se não me engano, no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Eles estão tentando investir em times de futebol aqui no Brasil. Então, assim, eles não vieram... Não foi só a questão da Landufo Alves, que agora chama-se refinaria de Mataripe, né? Ela foi, talvez, a porta de entrada. E aí tem muita gente questionando sobre a confissão do Mauro Cid, né? O que a polícia faria. Já adianto pra quem tá ouvindo a gente aqui dois pontos. Primeiro, tá todo mundo esquecendo, Thalita, que o Mauro Cid não tá preso por causa das joias. Ele foi preso por causa da falsificação dos cartões de vacina. O caso das joias foi quando você começou a puxar ali o barbante e veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a polícia já tem materialidade para direcionar o que aconteceu para uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, supostamente, e que tinha suas células ali, né? Osma Crivelat, o Mauro César Cid, o Marcelo Câmara, o Mauro Lorena Cid, o Frederico Wassef. Então você consegue ter essa conexão de tudo aí. E a própria Polícia Federal já deixou claro que não tem interesse em uma colaboração premiada ou confissão do Mauro Cid, porque isso não vai mudar o custo da investigação. Nesse caso aí, só vai ser bom para o Cid. Por quê? Caso ele seja condenado, existe uma coisa chamada Lei de Execução Penal, né? Que é a LEP. Que é quando ele vai lá cumprir a pena dele. E no Código Penal Brasileiro diz que se o indivíduo confessa de livre e espontânea vontade, se não me falar a memória está no artigo 65 do Código Penal, isso é um atenuante para reduzir a pena dele. Então, se ele decide confessar o crime, mesmo que a polícia já tenha descoberto tudo, ele decide confessar detalhadamente tudo, isso vai atenuar. Caso ele seja condenado, ele pode ter a pena dele reduzida em média para um sexto, que é o que se tem jurisprudência. Só que você tocou no ponto que é o que quase ninguém da grande mídia está falando. As pessoas da grande mídia estão falando o seguinte, eu até falei disso em um vídeo que vai sair no meu canal às 18 horas. Eu acabei de ler, inclusive, um blog de uma repórter muito conhecida que tem um trabalho muito bom, por sinal, dizendo que para a Polícia Federal o caso Mauro Cid não desperta muita atenção. O que desperta é o caso Oacef. Já eu discordo desse material. Por quê? Porque acho que falta aí, Thalito, um pouco de expertise jurídica para a jornalista. Vou dar um exemplo para você. Na sexta-feira, quando o advogado do Mauro Cid veio a público e trocou a palavra joias por joia e a palavra confissão por esclarecimento, um monte de gente me criticou no meu canal lá porque eu tinha feito um vídeo explicando detalhadamente o que aconteceria, dizendo que ele tinha mudado a versão. E aí eu fui fazer o trabalho que eu sempre faço como historiador, em primeiro lugar, que é checar as fontes, e como cientista político para entender o contexto político como aluno de direito por ter a obrigação de só comentar aquilo que eu tenho acesso como prova. E aí eu vi lá que eles utilizaram como prova uma matéria do Estadão para dizer que o advogado do Mauro César Cid tinha mudado a versão. Qual que é essa prova, Thalita? A prova é um print de WhatsApp onde ele fala que ficou chateado com a Veja porque não se falou em joias. E está lá, no plural, não tem lá. É mentira que não confessou, ele não vai confessar. Tanto que na Globo News ele falou, nós não mudamos a versão. A gente apenas diz que seria joia e não joias, e esclarecimento ao invés de confissão. Só que hoje pela manhã, na CNN Brasil, ele voltou a utilizar o termo ele vai confessar. A Polícia Federal já tem toda a materialidade, e ele vai confessar. Qual que é o ponto que eu estou trazendo aqui que muita gente talvez não esteja entendendo? Quando ele fez o que fez na sexta-feira, e eu preciso dar os créditos aqui à Gabriela Prioli, porque eu vi ela comentando isso no Instagram dela e na hora me deu uma despertada, né? É uma estratégia dele para criar essa atenção da mídia, meio que monopolizar o diálogo em cima do caso Mauro Cid e do advogado dele, e da pouca visibilidade para a defesa do Bolsonaro, e também para dar tempo de a Polícia Federal e a COAF, partir para cima da quebra de sigilo da Michelle e do Bolsonaro, que foi permitida na quinta-feira à noite. Então ele precisava de mais materialidade. Hoje já se sabe quanto passou ali por alto na conta da Michelle, já se sabe alguns outros valores que teriam passado, provavelmente na conta do Bolsonaro, para que ele promova a linha de defesa dele. E aí o que é que eu acho que vai acontecer que eu disse que os outros veículos não estão levando em conta, e parabéns ao TVT por estar trazendo essa abordagem. A Polícia Federal vai bater a real, como a gente costuma falar para o Mauro Cid. Ele vai falar, você não precisa confessar nada, a gente já tem tudo aqui, a gente tem mensagens, suas e do Bolsonaro, suas e do Fábio Van Garten, suas e do seu pai, suas e do Osmar Crivelat, suas e do Assef. A gente tem tudo. O que é que você vai trazer de novo? E aí sabe onde eu acho que vai estar a conexão? Não só na questão da refinaria Landufo Alves, que a polícia vai perguntar, por que o governo Bolsonaro viajou 150 vezes para comitivas lá para países do mundo árabe. Por qual motivo essas viagens aconteceram? E para mim ele vai trazer a revelação e vai trazer também a revelação de outras joias que não foram catalogadas. Porque até onde a gente sabe, não foi catalogado o Patek Filipe, que é o relógio que até hoje tomou xarope de sumiço, desapareceu. Mas a polícia vai chegar para ele e vai falar, você não quer livrar seu pai? A única forma é você trazer algo que a gente não saiba aqui para tentar um acordo para você. Porque o próprio advogado, que não é entusiasta de delação premiada, falou também na entrevista na sexta-feira o seguinte, eu não sou entusiasta de delação, mas se partir do meu cliente essa iniciativa, eu não vou rejeitar. Ou seja, são estratégias, Thalita, que ele está utilizando e já causou um medo no Bolsonaro. Por quê? Porque ele já encarou, encarnou de novo aquele personagem pobre senhor rico, que recebe um salário de 100 mil reais, tomando ali um cafezinho, um pingado, um cafezinho com leite, no copo de bar, comendo um pão com manteiga, provavelmente uma manteiga importada, e um queijo do reino, que ele não come qualquer queijo, e ali tirando um videozinho, fazendo um videozinho para mostrar que ele é aquele indivíduo do povo. E aí essa máscara está caindo. Então eu acho que o caminho está seguindo para isso. E a própria maneira como a Polícia Federal joga isso na mídia, porque a Polícia Federal é questionada. O que é que vocês têm a falar sobre o caso Mauro Cid? Nada. A polícia já esclareceu tudo. Isso causa uma preocupação na defesa. Porque a família está lá. Poxa, Cid, você precisa falar. A polícia não vai abrir para você. Entendeu? Então assim, agora chegou naquele momento de a gente mensurar até onde vai o fanatismo do Mauro Cid. Se ele realmente está disposto a sacrificar a família e o pai pelo Bolsonaro. Eu acho pouco provável, viu? Porque para ter escolhido o César Bittencourt, ele sabe o que ele quer. É, parece que há um desespero agora por parte de Mauro Cid para salvar o pai. O pai que está bem encrencado por conta da foto que ele tirou ali de um dos presentes e tem a imagem dele refletida. Então parece um pouco de desespero.